Nossa água tá muito barrenta, já fui em outro lugar hoje Tô tentando achar um lugar que tenha água menos barrenta Tá começando a encher, vamos ver se o robalo chega junto Dessa enchidinha e o sol tá ardendo Hoje eu vim pensando em bater num lugar, tô indo em outro Vim sem a camisa de proteção solar Vacilo Vou pescar aqui de frente pro Fabio, que é pra filmar os peixes que ele vai pegar Porque eu não sei não, vou pegar minha baguncinha aqui, meu balde da bagunça Pessoal, tamo aqui hoje, ó, Rio Mariana, no Maitá Perguntei, Fabio, como é que tá a água aí? Ah, não sei não, mas tô indo pra lá, vou pôr o barco na água Vai lá, falei, tá bom, tô indo Beleza Juninho pescador aí Esse é o Juninho A água tá lá, tá lá, tá lá, tá assim Olha, aí mesmo foi bom ali A água tá lá da onde a gente saiu, a água tava mais bonita aqui, ela tá barrenta, né Olha, ali na toca Fabio vai usar um esquema aí de boinha com camarão fresco Não tá vivo, mas tá fresco, né Olha o chuveirinho que tá aqui, meu Acho que isso aqui é camarão Peixinho? Peixinho pra caramba Ó Maré tá de enchente, né Geralmente o pessoal gosta de maré vazante pra mancha Tentar botar a prateadinha aqui Olha lá Só ela mesmo pra não deixar na mão, né Olha o tamanho da criança Espera aí, mano Bonitinho aí, ó Espera aí, rapaz Vamos ver o curso Minha boia já tá muito longe da... Olha lá, olha lá Eu vi, eu vi Joga tu, Fabio, joga, joga Olha a chuva que vem, meu Olha lá, o Fabio vai pegar Olha lá, ele tem que ter roubado Achei de peixinho Ó, e tinha Tá vindo pro barco? Olha lá Vai lá, mergulhos compulsórios Já foi Ah, baiacu, filha da mãe Comeu o rabo do peixe Estragou teu peixinho Botei o camarãozinho do Michael aqui O camarãozinho tá judiado, mas vai pegar Olha lá Olha lá Bala, mergulhos Será que tem algum ali? Nossa, meu Acho que sim Saco de garrafa pet Resolvi brincar com o camarãozinho morto Mas quer apostar que é um bagre que tá vindo, gente? Quer apostar que é um bagre? Qual que é a ode pra não ser bagre? Olha aí Briguinha é boa Só pode ser ele Sério ouro Sério ouro, tá louco Pago A gente voltou porque o tempo tava fechando Aí o tempo abriu O tempo abriu Aí eu falei Vou brincar aqui na frente da marina, né? De onde a gente saiu Tô aqui E tô tomando ataque de roubalheira na boinha Quer ver? A boinha tá ali E vai atacar, hein? Cadê? Só porque eu liguei a câmera E aqui a água tá limpinha Transparente É outra água Olha lá Olha lá O robalo levou Olha lá Olha lá Olha lá Viu? Escapou 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 Tapinha, hein? Vamos lá, tapinha Você vê que tá uma barulheira, hein? Acho que o robalo vai pegar Olha lá Olha, bateu ali Bateu Vai bater de novo, hein? Vai bater de novo Mas ele atacou Olha, bateu ali, tá vendo? Guaruzinho, barbela curta Agora a maré começou a corrida da vazante O mosquito começou a pegar Caracas Tava nem filmando Pegou Metiu o pluguezinho E pegou o robalheiro aí, ó Tamanho da criança Na pluguezeta Na guaruzinho Guaruzinho, barbela curta Tem a barbela longa e a barbela curta, ó Elas são do mesmo formato Só que uma tem a barbela maior que a outra Tem lá na Universo Fishing, hein? Com cupom DOG5 Desconto Essa aqui vai afundar mais, né? Barbela dela maior Estou com uma isca artificial Um peixinho Imita um peixinho Não, é de plástico Olha lá Olha o negócio Embora Quer ver, ó Quando você põe ela na água assim E puxa Você viu que ela parece um peixinho nadando? Tirar a teima Aqui é barulheira, né? Barco Motor adoçando Vamos botar arma secreta, hein? Ah, essa isca tem que pegar, gente Ah, essa isca tem que pegar, gente Olha lá Olha lá Tá vendo? Ó Já tem Ai, safadeza Micholes Bala, amigos Bala, amigos Vamos ver se sai alguma coisa diferente disso, hein? Bom Pode ter uma Uma carapébinha Alguma coisa assim Cara, ajuda de transporte H題 É Um 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 É Um Um Olha Bravinha Ah, olha quem é Coroca Não tem jeito não Ficou raso